Oi crianças, tudo bem? Hoje nós vamos começar uma aula de língua portuguesa do livro Buriti mais português do terceiro ano. Vamos trabalhar a página 176 e a página 177. Mas antes da gente começar, já vem aqui embaixo do vídeo, clica no botãozinho do gostei, solta esse like para ajudar o vídeo a chegar para outros coleguinhas, manda para eles também, compartilha no WhatsApp, compartilha com todo mundo para que todo mundo consiga resolver esses exercícios junto com vocês. Inscreva-se no canal clicando no botãozinho vermelho, ativa o sininho das notificações para receber todas as novidades, todas as aulas novas, tá bom? Vamos começar. Vamos trabalhar aqui a gramática, expressões da língua portuguesa, página 176. Número 1, leia estas expressões, pisar na bola e a outra expressão é cutucar a onça com a vara curta. Então, temos aqui duas expressões e na letrinha A está falando assim. Você já ouviu alguma dessas expressões? Sabe o que significam? Então, já deixa aqui nos comentários se você sabe o que significa ou se você já ouviu essas expressões. Deixa aqui para eu saber, tá bom? Letrinha B. Você conhece outras expressões como essas? Se conhece, escreva-as. Então, vocês vão anotar aí se vocês conhecem outras expressões. Vamos colocar alguns exemplos aqui. Então, temos aqui, ó. Arrancar os cabelos. Dar uma mãozinha. Dar o braço a torcer. O que significa isso? Vamos comentar, então. Arrancar os cabelos é quando você está num estado de nervos, que você gruda nos seus cabelos porque você está nervoso, tá? Então, isso que significa arrancar os cabelos. Quando você está preocupado com alguma coisa importante que você tem que resolver ou que você está nervoso. Então, isso que significa arrancar os cabelos. Dar uma mãozinha é quando você ajuda alguém que está precisando. Então, tem um coleguinha seu lá que está precisando fazer um exercício de português e ele vira para você e fala assim. Me dá uma mãozinha nesse exercício. Isso significa que ele está pedindo a sua ajuda. Isso que é dar uma mãozinha. E o dar o braço a torcer. O que significa isso? Quando a mamãe, o papai fala para você a pessoa não dá o braço a torcer. Ou o coleguinha não dá o braço a torcer. Isso significa que a pessoa não aceita a opinião do outro. A pessoa, às vezes, está até errada na situação, mas ela não quer aceitar que ela está errada. Ela acha que ela está certa e pronto. Os outros têm que concordar com ela. Então, ela não quer dar o braço a torcer. Ou seja, não quer aceitar o que o outro fala. Só o que ela está falando que é o que vale. Então, isso que significa dar o braço a torcer. Tá bom? Vamos para a número 2. Relacione as expressões dos quadros aos significados correspondentes. Então, temos aqui 3 expressões. Amigo da onça, barata tonta, trocar as bolas. E a gente tem que colocar ela na letrinha correta. Então, temos ali a letra A. Confundir-se, atrapalhar-se. A letrinha B. Perdido, desorientado, sem saber o que fazer. E a letrinha C. Falso amigo, amigo interesseiro ou traidor. Então, vamos relacionar? Quando a pessoa está confusa, que nem está na letrinha A. Confundir-se ou fica todo atrapalhado. Quando a pessoa está assim, o que a gente costuma dizer? Que ela é amigo da onça? Que ela está que nem barata tonta? Ou que ela está trocando as bolas? Vamos deixar vocês pensarem um pouquinho. Bom, se você falou trocar as bolas, você acertou. Por quê? Quando a pessoa, a gente fala, ah, trocou as bolas. Significa que a pessoa se atrapalhou no que ela está fazendo. Ela inverteu, ia fazer uma coisa, fez de outro jeito. E daí, depois que viu que errou, e daí tem que refazer. Então, isso que significa trocar as bolas. Letrinha B. Perdido, desorientado, sem saber o que fazer. Qual será que é esse? Amigo da onça ou barata tonta? Pensa um pouquinho. Bom, se você colocou barata tonta, você acertou. Tá bom? Por quê? Quando a gente fala que uma pessoa está que nem barata tonta, é que ela está perdida, está desorientada. Ou ela precisa fazer alguma coisa, e ela tenta, 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 e ela não consegue fazer. Ela está sem saber como fazer aquilo. Então, isso que significa estar como uma barata tonta. E, por último, sobrou, então, o amigo da onça para colocar naquela pessoa que é aquele falso amigo, aquele amigo que é muito interesseiro, ele só vem fazer amizade com você porque você tem um brinquedo legal, ele não quer exatamente fazer amizade com você, ele quer usar o que você tem, quer brincar com seu brinquedo, quer usar seu aparelho eletrônico, enfim. Ele tem interesse em alguma coisa que você tem. Ou até mesmo uma pessoa traidora. O que é uma pessoa traidora? Aquela pessoa que fala mal pelas costas, que é muito feio fazer isso, inclusive, né, as crianças não podem fazer isso, nem os adultos, porque é muito feio você falar de alguém pelas costas. Quando você tem que resolver alguma coisa com alguém, você resolve com a pessoa, né, não fica falando mal dela para outras pessoas. Então, quando a gente fala, aquele ali é amigo da onça, significa que a pessoa, ela é traiçoeira, ela é maldosa, entendeu? Então, vamos colocar aqui. Muito bem. Vamos voltar lá no número 1, só para fazer uma observaçãozinha. Aqui temos, então, duas expressões, que eu só passei por elas, mas eu não comentei. Agora que vocês já entenderam, mais ou menos, lá no número 2, o que são as expressões. Então, essa expressão, pisar na bola, ela não é exatamente isso que vocês estão vendo. Quando você fala, a pessoa pisou na bola, ela não pisou de verdade em uma bola. Isso aqui é uma forma, é uma expressão que a gente diz que a pessoa nos desapontou. Por exemplo, quando vocês fazem alguma coisa errada, quando vocês não cumprem com os deveres de vocês, e a mamãe fala, ah, você pisou na bola comigo, significa que ela está entristecida com você, porque você não cumpriu com a sua atividade. E isso serve para o amiguinho, para a amiguinha também. Entendeu? E quando a gente fala, cutucar a onça com a vara curta, o que significa isso? Você ir mexer com uma pessoa que você sabe que ela não vai gostar que você vai fazer aquilo. Então, por exemplo, está lá a sua mamãe, seu papai está concentrado, fazendo alguma coisa, e ela não pode se distrair, você vai lá, por exemplo, e atrapalha o que a mamãe e o papai estão fazendo. Isso seria como cutucar a onça com a vara curta, porque você está tirando a paciência da pessoa, você está irritando a pessoa. Entendeu? Então, o que significa? Quando você cutuca a onça com a vara curta, você está chegando muito perto do perigo. E aí pode ser que o que aconteça? A onça te ataque. Então, quando você vai cutucar a onça com a vara curta, significa que você vai mexer com uma pessoa que ela provavelmente vai querer ficar brava com você, vai falar alguma coisa que você não vai gostar. Então, isso é cutucar a onça com a vara curta. Vamos continuar, então. Então, vamos para o número 3. Observe estas ilustrações. Então, temos aqui a letrinha A, B, C e D. Na letrinha A temos um senhor com uma bacia cheia de água e a barba na água. Letrinha B tem um menino com um pano secando um cubo de gelo, né? E temos ali na letra C um homem dentro de um cano. E na letra D um homem dando dinheiro para o pato. Aí está dizendo assim, escreva a expressão a que se refere cada ilustração. E dê o seu significado. Então, olhando no desenho, vocês conseguem identificar o que significa isso? Qual a expressão que é que está querendo dizer nos desenhos? Se você identificou, coloca aqui no comentário aqui embaixo. Por exemplo, a letra A significa tal expressão. A letra B significa a expressão tal. Então, você escreve aqui para mim que eu quero saber se vocês já conhecem algumas destas expressões. Vamos lá, então, responder estas questões. A letrinha A. Temos aqui, então, um homem com a barba na água dentro de uma bacia. Que expressão será que é essa? É uma expressão muito comum usada que é colocar as barbas de molho. E o que significa será isso? Bom, o significado da expressão da língua tem muitos significados porque o nosso país, o Brasil, é muito grande. E pode ser que quem mora em São Paulo conhece colocar as barbas de molho como um significado. Pode ser que quem mora em outro estado conheça de outra forma a mesma expressão. Então, por exemplo, vamos ver o que significa colocar as barbas de molho. Então, pôr as barbas de molho significa ser cauteloso, você ter cuidado. Já que aonde eu moro, na cidade que eu moro, também tem outros significados. Que nem colocar as barbas de molho significa descansar. Você chegou de um dia muito cansado, ah, eu vou colocar as barbas de molho. Aquele dia que você não vai fazer nada. Você vai descansar, vai sentar, assistir uma TV, sabe? Você quer relaxar. Relaxar. Então, dependendo de onde você mora, pode ter outros significados. A letrinha B. Tá vendo que ele tá secando o gelo? O que significa isso? Né? Enxugar gelo. Significa, ó, enxugar gelo. Significa insistir em um trabalho inútil. É quando você vai fazer um trabalho que você insiste muito nele, você quer fazer, quer terminar. Só que vai ser alguma coisa que não vai servir pra nada. Vai ser descartado, ou não vai resolver nada. Entendeu? Então, isso que é a expressão enxugar gelo. Porque o gelo, você enxuga, 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 e ele continua soltando água. Porque ele vai derretendo, né? Então, é um trabalho que ele não acaba. Entende? É um trabalho que você nunca vai conseguir secar o gelo. Vai chegar uma hora que o gelo vai se derreter todo e ele vai ser só uma poça d'água. Entendeu? Então, é um trabalho que você não seca uma vez e ele ficou seco. Daqui a alguns minutos, ele vai voltar a estar todo cheio de água de novo. Então, é um trabalho que você faz, faz, faz. E é um trabalho inútil, porque ele vai continuar derretendo. Né? Vamos pra letrinha C. Então, aqui. Que expressão é essa? O homem tá dentro do cano. A expressão é entrar pelo cano. E significa o quê? Ficar encrencado. Quando você tá em apuros. Quando você se deu mal por alguma coisa. Então, por exemplo. Você aprontou alguma coisa. Fez alguma coisa errada. E você ficou encrencado por aquilo. Então, você entrou pelo cano. Isso que significa entrar pelo cano. Você se deu mal. E a letrinha D. O que será que significa isso? Dando dinheiro pro pato. Significa a expressão pagar o pato. Ué? O que será que é pagar o pato? Se você sabe, escreve aqui nos comentários. Mas a expressão pagar o pato. Significa ser responsabilizado por algo que não fez. Ou seja, você leva a culpa por algo que não fez. Vamos imaginar. Aqui uma situação. Você tem um irmãozinho. E aquele irmãozinho foi lá e quebrou um brinquedo seu. E a mamãe viu aquele brinquedo quebrado. Veio lá chamar sua atenção. E o seu irmãozinho virou pra mamãe e falou assim. Ah, foi ele que quebrou. Não foi eu. E aí a mamãe vai achar que foi você que quebrou. Então, isso que significa pagar o pato. Foi outra pessoa que fez alguma coisa feia, errada. E culpou. Colocou a culpa em você. Então, isso que significa pagar o pato. Por quê? Você tá sendo responsabilizado, às vezes até sendo punido, por alguma coisa que você não fez. Entendeu? Então, essas são as expressões que a gente trabalhou nessa aula. Se você conhece outra expressão aí da região que você mora, coloca aqui nos comentários pra eu conhecer quais são as expressões que tem aí na região que você mora. Vou ficar muito feliz, vou responder, vou ler todas as expressões, vou ler todos os comentários que vocês deixarem aqui. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Aqui eu tô deixando a atividade anterior e a próxima atividade. Lembrando, se você não curtiu o vídeo ainda, já vem aqui embaixo, clica no curtir, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações pra vocês receberem todas as aulas que eu vou aqui. Tá bom? Até a próxima aula. Tchau.